Olá pessoal, hoje é 6 de setembro, hoje é o dia do sexo, pois é, e hoje estou muito feliz porque comecei a segunda-feira sem trabalhar. Oh, coisa boa, é uma segunda-feira sem trabalhar. E pra aproveitar, só tomando uma, olha só que bebida maravilhosa gente. Isso aqui é dos deuses, oh, oh, oh. Isso é ouro engarrafado. Feliz dia do sexo, valeu.